Antes de a gente sair, jogar uma saideira, aí eu falei, eu vou fechar o jogo e tentar abrir de novo pra ver se resolveu o problema. O cara achou de novo. Aí eu peguei e botei lá pra verificar a integridade, tá ligado? Que eu baixei de volta na Steam. Aí apareceu assim, 144 arquivos corrompidos, tá ligado? No... onde? Lá na Steam. É, no jogo, tem a opção de verificar a integridade. Aí aparece quantos arquivos tem corrompidos. Daí deu 140 e poucos arquivos corrompidos, 250 e poucos arquivos corrompidos. Aí eu cliquei em jogar, abri o jogo normal, tá ligado? Só que daí pediu pra reiniciar porque tinha atualização. Aí quando eu fui reiniciar, ele... Ele... crashou. Aí eu botei pra verificar a integridade de novo, tinha 70 e poucos arquivos corrompidos. Ou seja, o jogo abre e o arquivo corrompido. Será que o teu SSD não tá indo pro caralho? Não, não tem como. Porque senão todos os jogos ia cair pro saco. É só no Ozone, pô. Mas eu pesquisei, tá ligado? Mano, tô muito tempo pesquisando. E aí eu vi uns post no Regedit com uma galera com o Regedit, não. Será que é contigo, tá ligado? Será que algum hardware, alguma compatibilidade, alguma coisa? Então, eu pesquisei. A maioria deles tem, tipo, processador com placa integrada, mas com outro vídeo dedicada. E o problema tá dando um conflito com a dedicada, tá ligado? Com a integrada, tá ligado? Tipo, um lá que eu tava vendo, ah, eu tenho um Ryzen 5600G, igual o meu, com uma 3070. E, tipo, tá dando esse problema, não sei o que lá. Mas eu tô usando a 5600G também com a 1660. Ah, então, eu não sei, tá ligado? O teu processador morreu? Será que não é... Hã? O teu processador morreu? É, pegou da sobrinha dele. Tô usando da minha sobrinha. Não, eu sei, eu sei, mas e o teu? O meu tá no PC dela. Ah, tá. Não. O meu tá no PC dela, só que daí quando ela vai ligar, o André falou que estragou a tela, tá ligado? É. Aí ele pegou a segunda tela pra ele. Caralho, o cara arrapou tudo. Ah, ou será que é o... Quando usa o vídeo integrado da 5600G? Tu já tem... Ah, aqui não. Eu baixei no Note e funcionou normal, tá ligado? Tipo, não sei o que que é. E lá na tua BIOS tá... O negócio da questão do vídeo integrado tá como... Tipo, automático? Acho que tem automático, ativado, desativado, alguma coisa assim. Será que não tem alguma coisa a ver? Tipo... Cara, eu acho que não tem nada a ver com o hardware, tá ligado? Tipo, é problema do jogo mesmo. Mano, não é possível dar, tipo, numa pessoa só e ficar dando esse problema. Não, mas várias pessoas tá com esse problema. Não, mas... Pesquisar ali no YouTube, velho. É o que mais tá tendo. Por exemplo, Eu tava assistindo um vídeo lá que o cara fez, que era do ano passado. Só nessa semana, Fizeram uns 15 upload De vídeo falando assim Ah, eu fiz isso e arrumou. Ah, eu fiz isso e arrumou. Uma galera tá com esse problema. Você já atualizou as coisas do driver, do teu processador, chipset... Ele rezou, três pai nosso, pediu pro Papam, mandou carta pro Papam. Eu já fiz tudo, velho. Eu já até desativei o XMP lá pra ver. Desligou o X-vídeo, tudo. Ah, deve ser processador da China agora. O que você fez? Tá aqui, não é isso? Nossa, morri, tá? Consegue me rever, Elvis? Cara, o Hadamash perto dos gigantes, os caras é anão, parece, velho. Sim, velho. O maluco chegou invisível ali atrás de mim. Não, não, é exato. Bom, bom, já roubou ele. Tá indo pra A, eu acho. Não, pra B. Zip, zip, vá para o Cash Out, B. Caralho, não, abriu a porta. Tô chegando. Tô aqui, Joppa, tô aqui. O muro foi. Tem um cara invisível aqui. Peguei. Ah, eu esqueci de pegar a cura, velho. Jaber, quebra o banco ali, dá-líder. Rápido. Quebrei, quebrei, pra gente entrar. Tô conseguindo. Boa, faça agora. Mina de gajo, os caras estão com mina de gajo também. Boa, eu sou um cara, velho. Boa, oi? ai 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 matei o de cima nossa morri eu levei a bomba na cara ai 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 Seu bicho Os caras já estão na segunda Mas estamos liberando o cofre É não, a gente pega no meio Mas tem que pegar desde o início Eu acho que vale, peguei já Peguei dois Tô fugindo, já Eu tô indo com o Derek Tu vai pra onde? Pro A ou pro C? Os retros estão em volta da arena, pessoal Para a cruz de mim aqui, eu acho Em cima de nós Foi Ah, morri já O cara é invisível, velho Tão pegando aí Só defende, eu revivo Comigo, 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 comigo Quatro segundos, tô voltando Você tem que trazer ele pra mim aqui Voltei O Invisível O Invisível tá aí, tá invisível Joga, joga pra mim Pode deixar Pode deixar, pode deixar Boa, valeu Ah, morri de novo Mas joguei Dei dano nos caras Não, valeu 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 Nossa, a fumaça tá tudo branco Não tô enxergando nada Defender a minha coisa Tem alguém pegando Não, tem ninguém pegando Ela fica em vermelha Não, tá safe, tá safe O fogo tá pegando, fogo tá pegando Já ganhamos, ganhamos Ih, caralho Nossa, 5, pô É, pra mim é 5, né Porque eu ganhei do Hada na última É, caralho Nossa, velho Achei o nosso main game, pô Olha isso Olha, eu morri uma vez só, velho A torretinha aí É, porque botou A escudo do Haramés e a torretinha É, velho, atrás Mas então, será que você ainda não tem Não, mas é porque eu fico andando rápido, tá ligado Eu fiquei matando um monte Será que não adianta dois Não, ficou matando um monte Mentira Porque eu corro rápido Eu matei sete Não, mas eu matei sete, pô Não, tu matou quatro Ah, então foi Vai, vai Deixa eu mostrar pro Dereck o meu leve Olha aí, Dereck Meu jogador leve Que poeta O mongol Parece É isso É aquele Já viu isso Aquele chinês Que usava filtro de moto Igualzinho Mano, tu vai levar uma bota Tá ligado Caralho Ah, agora eu tô aí lá Eu vou ter que cuidar Ai, que porra é essa Eu tô pensando, velho Porque a C4 é muito boa A de fogo também E Qual que eu tô É, a C4, a granada E a Pegasol Ela é boa também Porque o escudinho alterado É que é a espuma Ela é boa, né Ela tranca os caras pelo menos Porque eu queria usar a de gás também A de gás é bom pra trancar os caras Porque eu tenho essa bomba Que vocês querem Bomba do desapare... É porque essa eu tenho que ter muito no jogo, velho É bomba do desaparecimento, seriado Não, é que eu taco em vocês Não sei o que é visível, entendeu Só que daí, porra, tem que ser muito... Tem defensor de movimento Detector de movimento Isso aqui eu não acho legal É, a de gás seria, velho Compre essa, porra Não sei se comprei Ah, mas estamos no... Porra No streak O cara é maluco, mano O cara pescou um tubarão E o cara tá tirando o bagulho com a mão É, a de gás É, a de gás É, a de gás É, a de gás E botou o brato Com o peixe, mandou o brato E a gente vai botar montou Ah, não consegui comprar Caralho Ah, acho que sim Caralho Olha, acho que o cabelão Oh, vamos mudar todo mundo depois, cabelão Caralho 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 Que porra é essa? Que... Dragon Queen mais feia, porra Bem-vindo ao Quick Cash A equipe que põe o suficiente dinheiro Primeiro triunf Scotty Spot On A hora do Big Cash Crunch Cara, é muito foda isso Todo o mapa quebra, tá ligado? Muda toda a gameplay Caralho Esse mapa tem que cuidar pra não cair, tá, gás? Ai, aqui em mim, aqui em mim Oh, nem deu tempo, velho Caralho brotou aqui Valeu Ataca, ataca longe, ataca longe Ah, não Ah 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 Era pra mim pegar o jump, porra O que é o caminho do caminho? Nossa, no meio do caminho tinha um pequenino ali Me amassou Ah, não, é Siritz, não mata ele rápido Perdi Onde que tu tá? Tu tá indo pra B né Não, não Deu a volta Tu cara pra cá Não, não, está aqui ainda. As casas de poder estão procurando fazer um nome para eles próprios. O dinheiro começou. Estão sólgos. Estão sólgos. Estão sólgos embaixo também. Ah, o cara está com o martelo. Só sai, não vai dar para eu pegar. Eu revivi o Alves, estou a 5 segundos. Eu vou na Seja. Ah não, que eu caí. Nossa, eu caí velho. Olha onde eu estou. Eu estou bugado. Ah, eu revivi. Vamos tentar. Nós temos um fixer-upper para eles. Sendo um exemplo para os outros, são os Socialites. Enfimados pelo poder do Rumerville, os Socialites só roubaram uma caixa. Estão sólhos para eles. Estão sólgos para eles. Que isso? Eu revivi, ai. Meu Deus, ai, dormiu, hein. É, isso aqui a gente não vai conseguir. Não, não. É, só se a gente pegar na última. Nascemos longe pra caralho. Nossa, o jogo aonde foi nascer a gente? Vai, vai. Me protege, me protege, me protege, me protege. Deu, deu, deu. Nossa, caralho. Fala dele. Esses caras ficaram putos, hein, Alves? Bora, próximo, próximo. Só saiu. Essa foi, essa foi insano, tá? Só sai, só sai. Botei. Boundless taping into Vault 2. Preparando explosivos. Ai, só tem que quebrar. Foi, foi. Foi, foi. Ó, os caras vinham. Peguei. Tô, 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 tô. Mano, o cara me deu um... O cara chegou nas costas que me deu um choque, sei lá. Peguei. Só, só, me esquece, só me esquece. Ai. Ah, me quebrou, mano. Mano, Eric, give aí. Morri já, morri. Eu taquei o bagulho e morri. Tu morreu também? É, só vamos esperar onde os caras vão, vamos ver. Vou tentar reviver o Derek aqui. Tá. Ah, eu vou nascer em 5 segundos já. Tá, então revive então. Por que gasta? E depois eu não sei como tem limite. Não tem, pô? Tem 5, vai ser quase 5. É infinito, aparece aí. Perdi. Ah, eu não sei. Vai vir pro B lá. Também. Morrei, batei, batei Bora, bora, foco no cofre, foda-se Eu tô aqui dentro Tô aqui também, dá pra estourar o teto? Dá aquelas, dentro Nossa, um monte de vida aí E aí Engaging in close combat Is about to offer an extra risk As eliminated contestants will go Ka-Boom Pega, 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 pega Ah, morri velho Precisa de rechargar agora Um contestant vai Revive ele, para de ficar pegando Não vai se sair Mas é É, essa gente não vai conseguir É, essa não dá nem mais, boom Não, ainda dá, eu acho É, tem que fazer a P pro efeito Não dá nem Não dá nem Não dá nem Não dá nem É quando o cara morre A gente pode tudo Tem um novo vault A gente pode tudo Deixa eu clicar nele O invisível está aí Invisível Já foi, já foi Bora, próximo Um abraço Um abraço para os nossos fãs As casas de poderes estão abrindo o vault 3 Que cara comigo? Que cara comigo? Não consigo Não consigo Que isso? Ai não Ah, eu caí no buraco Nossa, nem fudei não Nossa, eu caí no Nossa, eu caí no Eu caí não Levei uma bazucada Nossa, esse leno aí é bom, viado É bom Bora, bora aí se dá Vamos junto, vamos junto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendi Tô pegando, tô pegando Ai Que isso? Que isso? Que isso? Ah, não consegui sair Ah, não consegui sair Não, vai ser foda Mas tá bom, foi o Rosa que pegou É, ainda não sabemos A TeamWife A TeamWife poderia estar apenas ao redor Para os Socialites Um contestação O que é isso? Não vai, não vai Não vai, não vai Aqui já O Rosa pegou Tá, tá de boa Rosa Renuncia Coffe, 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 coffe Aqui ó, atrás, atrás Eu também acho que não, acho que o negócio é só... Ah É Isso vai ficar muito interessante Muito rápido Os Socialites estão trabalhando o seu caminho para o Vault 4 Que escuta, viada Mas não, não adianta Tem que matar, pô Jogar de matar Mas daí, tem que matar Vocês ficam imongolando, pô Não A gente venceu Todos os que a gente venceu foram roubando Um momento awkward Para os Socialites A TeamWife Não é como você deveria dar seu VP para uma partida, Scotty Não se mata, não se mata, Radar Não se mata Tô contigo, Alves Não, tô com o Radar mesmo Tá com vocês? Tá com vocês o bagulho? Não quer vir pro C aqui Não quer vir pro C aqui, o C eu acho que é o mais fácil Que isso? Dá pra mim, dá pra mim Não consegue vir pro C aqui, vocês? Consigo Eu vou aí ajudar vocês Tô indo aí, vai ser Atrás Tô C, Alves Sai, 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 fora, fora, fora Deu, encaixei, só vim, só vim Ai Que vida? Foi, matei Peco Ai, ai, ai Ali me joiai Atrás de mim Ah, meu, 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 meu Deixa eu ver o Troll Ah, o cara me matou, o cara me matou de não ser granada Dá, nas costas Boa, Dark Boa, Dark A minha torreta tá lá, velho A gente tem chances de ir Talvez a gente não consiga Ai, eu morri Pula, porra Pula